O documento final da Rio Mais 20 é aprovado pelos 193 países que participaram da conferência. O texto indica o caminho para o desenvolvimento sustentável. Acho que é um grande passo à frente para o mundo e para o Brasil. Mais de 500 bilhões de dólares serão investidos em programas de economia verde e redução de desastres. Veja também nesta edição do NBR Notícias. No Rio de Janeiro, último dia da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 50 mil pessoas e mais de 100 líderes mundiais participaram da Rio Mais 20. Rio de Janeiro será sede do novo Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que já é considerado um legado concreto da Rio Mais 20. Aqui falamos pouco da nossa ambição e colocamos sobre a mesa concretamente o resultado desta ambição. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Terminou agora há pouco no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Foram 10 dias de debates sobre os rumos do planeta para os próximos 20 anos. Gente do mundo todo participando da discussão ambiental, sem perder o foco na inclusão social, combate à pobreza e preservação do meio ambiente. Do Rio de Janeiro, Renata Soares tem as informações. Último dia de um dos maiores eventos já realizados pela Organização das Nações Unidas. O documento da Rio Mais 20, que traça o futuro do planeta, foi aprovado na íntegra pelas delegações dos 193 países. Vamos então com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff conversou por mais de 40 minutos com os jornalistas. Sobre a participação do Brasil aqui na Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil mostrou duas coisas ao mundo. Tem capacidade para realizar um evento de grande porte aqui no país e teve capacidade também de negociar o documento final da Rio Mais 20 num ambiente democrático. O que significa esse documento? É uma plataforma comum para todos os países das Nações Unidas. Isso é uma grande conquista da diplomacia brasileira, do Ministério do Meio Ambiente, de todos os que participaram, dos funcionários da ONU que ajudaram a construir, dos países membros que aceitaram discutir, daqueles que não perderam a paciência quando todos os seus argumentos não foram aceitos, só alguns. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha expectativa está amplamente, mas amplamente satisfeita. Acho que é um grande passo à frente para o mundo e para o Brasil. Durante três dias da Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com presidentes e primeiros ministros de 11 países. Quatro deles aconteceram hoje. Os encontros aconteceram no gabinete da Presidência da República montado aqui no Rio Centro. O primeiro a ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff foi o presidente da Bulgária, país com quem o Brasil firmou acordos bilaterais, os últimos em outubro do ano passado, como, por exemplo, nos setores de telecomunicações e turismo. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente do Congo. O Brasil fornece cooperação humanitária, também orientações em relação ao setor de agroecologia. Logo depois, a reunião foi com o presidente de Cuba, com quem o Brasil firmou parcerias nas áreas de inovação em saúde e desenvolvimento tecnológico em janeiro desse ano, durante visita da presidenta Dilma Rousseff à Cuba. O último encontro com a primeira-ministra da Dinamarca aconteceu no início da tarde. O Rio de Janeiro é a sede do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável lançado hoje. Ele vai dar continuidade aos debates da Rio Mais 20. O Centro Rio Mais foi criado para articular discussões sobre o desenvolvimento sustentável daqui para frente, em nível mundial. É uma parceria do governo brasileiro com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, além de empresas, universidades e sociedade civil. Ao lado da administradora do PNUD, Ellen Clark, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que o novo centro é uma proposta ambiciosa e um legado concreto da Rio Mais 20. Muito se falou aqui sobre ambição, mas pouco se colocou sobre a mesa a ambição. Aqui falamos pouco da nossa ambição e colocamos sobre a mesa concretamente o resultado desta ambição. Essa é a diferença de postura política, quando a gente quer fazer realmente, e para fazer realmente, nós temos que ter consenso entre todos esses parceiros que aqui estão presentes. Entre as agências das Nações Unidas, entre os governos, entre a sociedade, fazendo com que esse centro seja um legado concreto da Rio Mais 20 e também um tributo à cidade do Rio de Janeiro, que em 92 não ficou com o legado que se esperava da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Enquanto não tem uma sede definitiva, o centro Rio Mais vai funcionar num prédio cedido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, aqui no Rio. Os investimentos iniciais, segundo o Ministério do Meio Ambiente, vêm de um fundo de doações e podem chegar a 5 milhões de dólares. O Brasil vai ampliar a produção de vacina contra a tuberculose. 52 milhões de reais serão investidos na construção de um novo polo industrial em Xerém, no Rio de Janeiro, com capacidade de aumentar em seis vezes a fabricação nacional do insumo contra a doença. Hoje, 10 milhões de doses são produzidas por ano, sendo a maior parte para o consumo interno. O Brasil exporta apenas para o Haiti. E nos últimos 16 anos, o Brasil conseguiu diminuir em quase 40% os casos de tuberculose. E para que os números da doença continuem caindo, é importante que as pessoas não abandonem o tratamento. A reportagem é de Patrícia Scarpin. Há um ano, o Ives percebeu que a saúde dele não ia bem. Foram meses de preocupação e de muitos exames. Cultura, biópsia, exame de sangue, de raio-x, assim, não sei nem quantos exames eu fiz. E até que o doutor pediu a minha internação, que foi quando descobriu que eu estava com tuberculose cultânea. A tuberculose deixou marcas pelas mãos e pernas de Ives. Em tratamento há três meses, ele já comemora os avanços. Descobri, comecei a fazer o tratamento e eu acho que vão botar muito, duas semanas, depois que eu comecei a tomar medicação, as lesões já estavam todas fechadas. E vida normal, graças a Deus. Estou conseguindo trabalhar, outra cabeça. A tuberculose é uma doença bacteriana que se instala no organismo a partir do contato com a saliva de uma pessoa infectada. A tuberculose mais comum é a pulmonar, mas existem outras formas de manifestação da doença. É preciso que as pessoas saibam que a tuberculose pode se localizar em qualquer órgão do nosso corpo humano. Então, nós temos casos aqui variados, vai da pele, olhos, cérebro, ouvido, rim, bexiga, enfim. Todos os órgãos podem ter a doença estabelecida no seu interior. Nos últimos 16 anos, o Brasil conseguiu reduzir os índices de mortalidade da doença em quase 36%. No mesmo período, os casos de tuberculose caíram em mais de 38%. Ainda assim, quase 70 mil novos casos foram diagnosticados no ano passado. No Brasil, o tratamento da tuberculose é de graça e exclusivamente feito pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de cura só não é mais significativo no nosso país porque muita gente desiste do tratamento. O fato dele melhorar não quer dizer que esteja curado. Quer dizer que a carga do bacilo, a quantidade da bactéria no pulmão, diminuiu. E com isso os sintomas melhoram. Mas a pessoa não está curada. Ela realmente só se cura a partir da alta médica, ao final do tratamento, que leva seis meses. E esse é um dos principais desafios que a gente tem hoje. É a informação. É convencer as pessoas de que o tratamento é demorado, são seis meses, mas que deve ser feito até o final. Eu falo para todo mundo que estiver me ouvindo que tenham paciência. A tuberculose tem cura. Que tenham paciência. Você tomou vários remédios por dia, mas é uma vez. Você tomou de manhã e acabou. Está o resto do dia livre. Então, tenham paciência. Porque se você não tomar a medicação certinho, o bacilo pode voltar e você ter outras complicações. E com a chegada do inverno, é preciso ter mais cuidado com a gripe. Por isso, as unidades de saúde de todo o país receberam quase 10 milhões de caixas de remédios para reforçar o combate à doença. Vento frio, temperatura baixa. O inverno chegou e a nova estação é motivo de preocupação para muita gente. O clima frio e seco é ideal para o aparecimento de doenças respiratórias. Todo cuidado é pouco. O número de pessoas que procuram os hospitais aumenta consideravelmente nesta época. Quem sofre com os sintomas são principalmente crianças e idosos. Febre, às vezes febre. Mas mais é ficar rouco e a garganta. Fica tipo arranhando a garganta e toda hora forçando a garganta dele. E suando o nariz. Alguns cuidados são essenciais para evitar as doenças respiratórias. Como manter a casa limpa e arejada, lavar as mãos antes de comer, beber bastante água e evitar locais de grande aglomeração. Para a população que já está gripada, o Ministério da Saúde se preocupou em providenciar remédios. Abasteceu as unidades de saúde em todo o país com quase 10 milhões de caixas do antiviral Tamiflu. A preocupação maior é com a gripe A H1N1. O remédio é de graça e está à disposição da população. Mas é preciso primeiro passar pelo médico. O paciente deve procurar quando aparecerem esses sintomas de gripe, né? Febre, tosse, dor de garganta associada, dor no corpo, dor nas articulações. Ele deve procurar um centro médico mais próximo da sua casa para poder ser avaliado por médico e receber a medicação. Ele é receitado e ele recebe na farmácia a medicação. O Ministério da Saúde atualizou os profissionais da área com as medidas adequadas para reduzir a transmissão e evitar os casos graves. A ideia é esclarecer os procedimentos que devem ser adotados em caso de suspeita de gripe A H1N1. A nossa orientação é que ao iniciar os sintomas, né? O médico pode, a partir do início dos sintomas e da forma mais oportuna possível, ou seja, 48 horas após o início dos sintomas, já iniciar o tratamento. Para evitar que chegue a gravidade e principalmente ao óbito. Hoje é véspera de São João e as tradicionais festas juninas do norte e nordeste do país já começaram. Para evitar acidentes de trânsito tão comuns nesta época do ano, foi lançada uma campanha. Junho é época das festas de São João. Forró, quadrilhas, comidas típicas e também muita bebida. O que então é um que não pode faltar. Mas toda essa alegria pode acabar em acidentes de trânsito. Não pegar a estrada depois de beber, nem dirigir cansado logo ao sair da festa. E o alerta é principalmente para os jovens. O trânsito é a principal causa de mortes entre a população de 15 a 29 anos. É uma cultura ainda que o brasileiro tem achar que não tem consequência nenhuma dirigir depois de beber. E a gente tem feito campanhas constantes alertando a população e pedindo que evitem esse tipo de hábito. E tem esse tráfego muito grande entre as cidades que fazem as festas de São João. E não só o problema da bebida, mas também do cansaço. Porque as pessoas ficam na festa até tarde e no outro dia eles pegam a estrada. Mesmo não estando alcoolizados, muitas vezes estão muito cansados para pegar a estrada. Isso também é um problema grave. O cantor Leonardo tem um filho que se recupera de um grave acidente. Agora ele participa de campanha do Ministério das Cidades para conscientizar sobre os perigos do trânsito. Nessas festas juninas não pegue no volante depois de beber, por mais que a sua casa seja perto. A dor de um acidente pode durar para sempre. As cidades de Campina Grande, na Paraíba e Caruaru, em Pernambuco, têm as maiores festas de São João do Nordeste. O grande número de visitantes aumenta em até 80% a quantidade de veículos nas estradas. Além da campanha no rádio e na TV, essas cidades vão receber ações de educação no trânsito. No último ano, em todos os feriados que o Ministério fez campanha de conscientização, nós temos conseguido reduzir o número de óbitos nos acidentes de trânsito. E a gente quer continuar com isso, mobilizando a população para que se conscientize a dirigir com mais segurança. Durante dez dias, os olhos do mundo ficaram voltados para as discussões sobre o desenvolvimento sustentável. O Rio de Janeiro foi palco de debates para desenhar o futuro do planeta com equilíbrio econômico, social e ambiental. A gente volta agora ao Rio de Janeiro com Renata Soares. Nas duas últimas semanas, a Rio Mais 20 foi palco de uma grande diversidade de povos. Mais de 50 mil pessoas e delegações de 193 países passaram por aqui. Todos com uma única preocupação, a vida do planeta. Para uma economia verde, aldeia global, com todas as suas caras, roupas, costumes e hábitos. 193 culturas representadas na maior conferência da ONU dos últimos anos. E teve de tudo na Rio Mais 20, governantes, ambientalistas e a sociedade civil mundial, que apresentou 30 contribuições para a conferência. Face out, New Canal! Face out, New Canal! No encontro com 50 mil pessoas e mais de 100 líderes mundiais, em alguns momentos, até para caminhar, fica difícil. Mas se existe um lugar decisivo que todo mundo quer ter acesso hoje, é aqui. O pavilhão 5 do Rio Centro, onde os líderes mundiais decidem o futuro do planeta. Futuro que depende de uma decisão coletiva. Papel decisivo de chefes de Estado e de governo. Líderes que aproveitaram o último dia da conferência para comentar o documento da Rio Mais 20. O presidente de Moçambique, Armando Gebuza, resumiu, em poucas palavras, um sentimento mundial. Deve ser tomada hoje, porque amanhã podemos nos arrepender por ser muito tarde. Muito obrigado pela vossa atenção. Da África à Europa, de um canto a outro do mundo, o olhar dos governantes é projetado para as próximas gerações e décadas. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmou que a única forma possível de futuro é o desenvolvimento sustentável. O futuro não é garantido. E o cronômetro, disparado às 72 horas para salvar o planeta, não parou. Sempre vai continuar a ser acionado quando a questão for o amanhã da humanidade. A equipe da TVNBR se despede da Rio Mais 20. Agradecemos a todos que durante esses 10 dias acompanharam por aqui as transmissões ao vivo, as reportagens e a programação da Conferência das Nações Unidas. Muito obrigada por sua audiência. Sharon, onde você estaria feliz? Da Rio Mais 20 podem surgir processos e ideias para enfrentar os momentos de vida. Uma em três e um voto. Ou você vota quatro partes e um voto. Uma em três e um voto. Esta edição fica por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às sete e meia da noite. A gente encerra o Jornal de hoje com imagens do Rio de Janeiro, sede da Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente encerra o Jornal de hoje com imagens do Rio de Janeiro. A gente encerra o Jornal de hoje com imagens do Rio de Janeiro. Obrigado.